Fala galera, olha só, passando por aqui pelo Marcos, Ceará, vou mostrar um pouco aqui de Marcos, dar um balão por aqui, ó, vou mostrar um pouco aqui, cidade de Marcos, Ceará, viu? Cresceu bastante, viu galera, Marcos, o prédiozão, mora aqui, aí. Olha só galera, cidade de Marcos. Bastante bacana aí, cidade de Marcos, Ceará, 5,60. Estorantezão e Marcos. Show! 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 Marcos do Ceará Aquela no Paracudo Galera, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilha Vamos parar e juro Olha só, a cara 1, 26km ainda É isso aí Show